receba fião fala galera do canal fantasma zika beleza? sejam todos bem vindos a mais um vídeo e galera no vídeo de hoje estou aqui nesse jogo aqui que lembra muito o H1Z1, o FMTC 2Tap bom galera, quero agradecer o Riquelme o inscrito do canal que pediu para mim estar gravando um vídeo sobre esse jogo, estou mostrando aqui para vocês então estou aqui vou mostrar aqui para vocês o trailer do jogo e lembra muito é muito parecido e que saudade desse tipo de jogo, estou meio enjoado de Fortnite, de Warzone até do Arma 3 eu dei uma enjoada desses jogos atuais Arma 3 é antigo, mas enfim estou meio sumido começo de jogar, daqui a pouco eu já desanimo jogo uma partida e já sai então quem sabe sai um jogo novo estilo H1Z1 que prenda a gente eu acho meio difícil mas temos aqui uma esperança esse jogo aqui foi desenvolvido por uma pessoa só e ele fala que se você tiver sugestões para você estar deixando de melhoria bugs tem um discord dele aqui embaixo então qualquer coisa entre em contato com ele manda mensagem para ele estar corrigindo os bugs é um jogo estilo 2-tap um tiro tira o capacete outro mata e é muito igual jogãozinho mano chega a ser bizarro tomara que que seja um jogo bom vamos ver vou deixar rolando o trailer para vocês darem uma olhada depois a gente comenta mas assim sonda R o mapa é totalmente diferente mas que bom chinês acredito que não tenha servidor sul-americano o capacete rodando bandagem nossa deu só 2 2 balinhas o cara pinou para caramba no boss recuo puxando para o lado double kill bom depois vocês dão uma olhada no trailer completo mas é basicamente isso né tá falando aqui que não tá disponível em português talvez se eu mudar a preferência de idioma ele fique talvez eu me inscrevi aqui né para estar participando aí eu recebi o convite para estar jogando aí vamos vamos ver aqui vou iniciar aqui e já volto bom vamos clicar em jogar e ver o que acontece aqui se tem servidor se está testando permitir ah bagulho todo chinês mesmo vamos lá vamos lá fantasma zica aí ó não bom vamos tirar isso aqui para ver se vai será que já tem nego com o meu nick já mano o que o cara está falando não vou colocar aqui um nem x aqui fantasma zica não caramba só fantasma então bom está tudo em chinês cara isso aqui lembra um futebol que eu joguei acho que é o inning 11 cara muito parecido bom não sei o que está escrito aqui não tem nada em português vamos dar um clique aqui vamos lá provavelmente a gente vai matar uns bot igual o cara estava matando aí que configuração aqui eu escolhi o mapa eu acho que por enquanto você só fica matando uns bot bom está em desenvolvimento é uma coisa que eu já indico se sair para comprar não sair comprando igual aconteceu com a Nara que foi uma decepção para muitos mas acho que isso aí vocês já sabem ultimamente rapaziada nem sinto vontade de jogar olha meu amigo GoJoyce entrando aí no jogo ultimamente eu chego a ficar uma semana sem ligar o pc aí praticamente um H1Z1 mesmo jeitinho que da hora esse estilo de jogo é muito legal vamos procurar algum bot porque eu acredito que não tenha player jogando ele falou que você escolhe pelo que eu li você escolheria onde você cai olha que gostoso esse modo de jogo aqui era assim quem tinha mira boa e a granada então tenho duas armas tá não tenho três armas um dois três bom deixa eu pôr carregar aqui minha AK e o mapa vai fechando como é que é mano bom granadinha vou tirar a arma da mão não tenho um que tirar a arma da mão ele já fica na posição pra atacar já bom vamos abrir o mapa tô aqui ó o gás vai fechar cara tá tá no estilo H1Z1 mesmo que legal ó tem um carro ali será que dá pra pegar aquele carro vamos dar um tiro aqui pra ver bom por enquanto tô na safe né será que ah tem sete será que ali em cima é sete pessoas jogando né eu sei ó o medkit clicando aqui não pega ó o F pega isso aqui é bala não sei do que ó fita isso aqui é munição acho que de acaspa que isso acho que tem um maluco vindo de carro aqui mano ou é de avião que isso véi ah o airdrop mano vou levar um capa aqui ó não dá pra levar capacete não não é isso aí não tá igual não se eu achar vou lá pegar a mochila militar lá tá cabendo mais nada aqui nessa mochila queria tirar a arma da mão ó é o X vamos lá no airdrop mano se tiver player aqui vai tá indo no airdrop tá aí ó é o H1Z1 quando começou começou bem menos que isso né desenvolvimento dele tinha nada tinha uma faquinha só uma pistolinha ó o cara aqui o cara já tirou meu capa mané tem que rodar puxar pra cá como é que é ruxa aí ruxa aí vacilão meu Deus não tacou como é que eu me curo hein tem que apertar o E ok o E peraí filho peraí que o pai tá na treta filho deixa o cara trocar de posição nossa deixa eu ver o que tem aqui como é que eu me curo é o E olha o cara vindo nas costas dele na maldade pega ele pega ele deixa eu terminar de me curar eu não sei se ele matou o cara ou o cara matou ele não é bote não peraí filho peraí peraí filho tem um delayzinho né mas ele tomou bonito será que matou ele o cara dali matou vixi maria não deu o cara veio que veio no lag mesmo na dosada olha é muita gãozinha isso aqui você tá maluco bom vou jogar mais uma aqui olha lá estamos no lobby aquela hora eu não tinha entrado no lobby não tem um cara aqui três caras no lobby tem até o rank aqui olha lá quem tá ganhando ali é o no rank mano é muito h1z1 e vamos ver se dá bom mano tem cinquenta nego caindo nessa partida velho cinquenta nego caindo nessa partida mano bom tô no servidor aqui asiático chinês sei lá deixa eu catar que dura que eu não sei quarenta e cinco ó mochila militar boa R15 não vou levar mais militar não ó catar minha arma aqui eu caí uma aqui antes só que tinha poucos pra ele tinha sete e eu também não fiquei no lobby agora nesse aqui eu já fiquei no lobby ó duas R15 já boa ó capacetinho ó mano muito parecido com o h1z1 mano pegar essa aqui que acho que essa aqui que é do h1z1 que é que esse aqui bandage deve ser uma dozeira doze é a bala branca ai meu deus sai daqui maluco vem cá doze ah nesse aqui tem bot né que eu joguei não tinha bot não tá bom tá um lag desgramado porque é servidor servidor isso aí é bot também tá um lag desgramado porque é servidor do chinês lá não sei qual que é da ásia né mas tamo aí ó o botão vem bote vamos ver como é que é a doze ó na outra eu já caí contra uns player já o bagulho pautorou mesmo aqui eu tô catando uns botzinhos pra praticar ah legal cara a ideia do jogo aí é boa pô tem que regular minha sensibilidade aqui ó um cara ali muito sensível aquilo ali acho que era um player hein ou não sei lá acho que não deixa eu ver aqui como que eu regulo essa sensibilidade onde que é a opção aqui ih sai do jogo mané isso me irrita aí ó sensibilidade ih rapaz não sei mano ó dá pra mexer na mira também ó deixar aqui assim ó aí dei respaw igual na primeira partida lá que eu joguei já não fui nem pro lobby será que é a minha segunda vida não tem 38 eu vivo ai meu deus sai daqui maluco meu deus é bot sensibilidade tá muito ó deixa eu ver se eu consigo diminuir no no mouse acho que deu acho assim mesmo o meu deus vai cair o wardrobe vamos lá cadê bom deixa eu me curar aqui pegar aqui um capa tudo tem que arrastar rapaziada tudo um bot ele já me deu de longe na cabeça eu não tô acertando não só que é só arrastar não tá indo não mano o botzinho dá um tempo né o bot arrancou meu capa viagem ah se clicar com o botão direito vai já as coisas aqui tá sem espaço meu bom não para de vir maluco mano cara que sensação gostosa cara é um jogo que te prende é um jogo gostoso cara porque não sei te explicar cara isso aqui que eu acho que é a munição ah isso aqui mesmo preciso dar uma mochila militar rapaziada será que vai dar tempo ah ele não vai dar não vamos para a safe já foi seis olha o cara correndo é o cara correndo ali é o bot é o bot ai o bot bom que tem uns bot para você treinar a mira é que a minha sensibilidade está muito rápida ainda fica ai o bot atirando em mim igual besta daqui a pouco eu te pego bom vamos garantir a safe é ele ali correndo é nossa senhora a mira toda eu tô torto rapaz tá saindo o bot até da china aqui é uma guerra tô cercado aqui e acabou minha bandagem você não morre não vou segurar o dedo aqui nossa a mira puxa para todo lado tipo para os lados tem seis vivo acabou minha bandagem dá para correr e mexer nos bagulho bastante coisa do agonzinho bora 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 essa sensibilidade está muito rápida se deixar essa sensibilidade tipo meck mesmo para você colocar na cabeça e não escapar muito fica show para dar uns to tap vamos para safe oxê estou citando passo aqui perto de mim está maluco mano eu vou na cidade ver se eu acho umas bandagens ali é o airdrop aqui não parece que é o airdrop aqui não é não uma musiquinha tipo quando está chegando no final do agonzinho quando era antigo o bagulho estava com bolacha na mão o bagulho vai catar sniper vou dar uma luteada aqui nessa fábrica aqui ver se eu acho uma bandagem só tem três vivos né 12 sai fora sai fora não não sai fora maluco aqui lá é play oh oh merda vei Acabou minha bala Acabou a bala Acabou a bala Capacete Ah, eu tenho um medkit Estou vacilando, acabou a bandagem Estou vacilando Acabou a bandagem Acabou foi a bandagem Medkit eu tenho 3 ainda Acabou a bala da R15 Vou pegar essa aqui Como é que faz? Tem que jogar fora? Vou pegar a bala de R15 De AK O que eu posso jogar fora aqui? Ah, tá aí Eu joguei fora a bala de 12, pô É Tem só 3 Os dois estão tretando, rapaziada É agora, hein? É agora, hein? Ihuuu! Receba, fião Peraí, filho Cadê o maluco que tava tirando em mim? Ah, não vai dar não, rapaziada Essa caminha aqui tá meio... Ele tá ruxando Ele tá ruxando Deixa ele, tá? Acho que eu não tô vendo ele ali, ó Vou dar um spray nele agora Ah, aquilo ali protege o maluco, rapaziada Ah, aquilo ali protege Oxi Tomou uma Ah, não Fez o drive shot Achei que eu tinha matado ele, velho Didi Sei lá Ai, rapaziada Quase ganhei Ah, tá bom Um lag desgramado Bom, rapaziada, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Vai lá, testa o jogo lá Vai tá lagado mesmo Porque é lá na China, né? Deixa nos comentários o que vocês estão achando aí E é nóis Abraço Falou, fui Valeu, Riquelme Tamo junto Tchau 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 Tchau